Olá, você que nos assiste aqui no Movimento Online está começando mais uma entrevista do movimento político com os pré-candidatos às prefeituras dos municípios do Estado. Dessa vez nós estamos aqui com a pré-candidata à prefeitura de Viana, de advogada Luzinete do Carmo, tudo bem? Bom dia, Ana, tudo bem? Eu quero cumprimentá-la, viu? Agradecer pela oportunidade e cumprimentar todos os nossos telespectadores aí, as pessoas que estão nos ouvindo, né? A importância desse momento para todos e só para a gente poder fazer uma retificação, politicamente ou até no universo profissional, eu sou conhecida como a Luzinete Deolindo. Luzinete Deolindo, ok, Luzinete. Obrigada. Então, Luzinete Deolindo, vamos começar então a nossa entrevista? Sim. Contando um pouquinho sobre a sua trajetória e carreira? Vamos lá. Bom, eu nasci e cresci em Viana, no município de Viana, mais especificamente em Vila Betânia e sempre que pude, ou nesse desenvolvimento pessoal, eu estive envolvida na política do município, né? Hoje eu tenho 51 anos, sou advogada, casada, mãe e avó de gêmeas, né? A Alice e a Olivia, que estão com um aninho. Além de ser advogada, eu me especializei, né? Na área trabalhista, na área previdenciária e em alguns encaminhamentos da área administrativa, o que possibilita compreender melhor o funcionamento da máquina pública. Eu comecei minha trajetória enquanto candidata no ano de 2004. Foi a minha primeira experiência, onde foi lançado o meu nome e, apesar de ter sido muito bem votada, mas, à época, o partido não fez legenda. Com isso, eu não consegui o êxito, né? Que foi a eleição, que você assumiu uma cadeira de vereadora à época. Depois de 2004, eu, nesse período, entre 2004 e 2008, eu advoguei, né? Enquanto autônoma. Em 2008, eu também fui para o pleito eleitoral como candidata vereadora e, ali, eu tive voto suficiente para me classificar entre as 15, né? Entre os 15 vereadores do município. Mas, naquele momento, estava acontecendo uma mudança em todo o país, em relação aos números das cadeiras dos municípios. Na época, o TSE, ele fez essa modificação, essa alteração. E, em Viana, especificamente, de 15, passou para 10. Então, eu fui à 15ª, ganhei, mas não levei. Depois, durante esse interim também, eu voltei ao meu profissional, né? Que é a advocacia. E, novamente, depois, nós fomos para uma outra campanha, que era no ano de 2012. 2012. Também fui muito bem votada e alcancei a suplência. Nesse período, mais ou menos, meado desse mandato dos quatro anos, né? Depois de 2012, eu assumi a cadeira de vereadora, com mais ou menos um ano e seis, um ano e sete meses, e fizemos um trabalho maravilhoso junto à comunidade do município de Viana. Algo que ficou na história, né? Que as pessoas conhecem, que o universo político conhece, aonde uma das coisas importantes que aconteceu é que, por exemplo, Viana é a terceira Câmara que conseguiu implantar o projeto Cidade Mais Acessível, para olhar por esse lado, por essa humanização, né? E foram coisas importantes que aconteceram nesse período. Depois, ali, também, no ano de 2016, eu vim candidata novamente e tive quase 800 votos. E, para mulher, e dentro do município de Viana, é algo expressivo. Mas eu estava num grupo, né? Onde se intitulava, que se chamava o Grupo da Morte, com vários nomes, né? Com muito peso. E aí, apesar de nós termos essa quantidade de votos, nós também não alcançamos o êxito. E aí, nesse período, até mais ou menos final de 2018, eu assumi um cargo na Prefeitura, gerência de postura, e depois, até agora, eu estou advogando, né? Tenho uma parceria no Escritório de Advocacia de Olinda e de Olímpico, que é com o meu irmão. E nós estamos aí nessa caminhada. Ok. E agora, como pré-candidata, o que a fez colocar seu nome como possível opção para o cargo executivo aí em Viana? Ana, acho que durante esse período que eu descrevi, né? Essa história minha de nascimento, porque eu sou uma das pessoas, ou poucas pessoas, que consegui nascer em Viana, né? Nasci de parteira. E, então, sou filha da terra. E Viana, ela me deu muito, me ofereceu muito. O que eu sou hoje, eu agradeço muito as minhas vivências em Viana. E agora, eu estou tendo essa oportunidade de poder retribuir tudo que eu recebi. Então, eu nasci, cresci, e a minha primeira oportunidade de trabalho, depois de formada também, foi em Viana. Então, eu tive muita gratidão por essa terra. E, além dessa gratidão, as minhas vivências em Viana me capacitou para poder hoje estar assumindo um papel importante no município, que seria o executivo. E a pré-candidata já tem algum nome confirmado como vice aí, neste possível pleito? Já considera algum nome para estar do seu lado? Nós estamos esperando para deixar essa escolha para o momento certo. Mas, com certeza, essa pessoa terá uma representativa, uma representatividade importante e capacidade também. também. Sendo nascida e criada em Viana, andando pela cidade, quais são as principais necessidades que a pré-candidata percebe no município e o que pretende levar aí para os possíveis debates públicos e, quem sabe, para medidas para Viana? Pois é, né? Essa vivência que nós temos no município, nós percebemos que o município, ele teve o seu crescimento, o seu desenvolvimento e o que nós percebemos que é uma carência hoje é uma, na parte um pouco mais humanizada. Hoje nós estamos vendo uma carência na questão da saúde, até mesmo porque, por exemplo, eu sou usuária do sistema único de saúde, né? Então, eu também vivo isso na pele, eu experimento, além só de ouvir. Então, hoje nós percebemos que ela está precária em quanto a nossas necessidades médicas, necessidades básicas, que seria os medicamentos, os próprios fraldas para as pessoas acamadas, idosos, atendimento oftalmo eficiente e resolutivo. Nós não temos um atendimento pediátrico que deveria ser feito com o médico da área, que seria o pediatra em si, né? Às vezes, acontece por um clínico. Temos também uma falta de um centro de atendimento à saúde da mulher, específico para o nosso atendimento, algo especializado. Então, essa é uma carência grande, né? Uma falta de atendimento e acompanhamento no setor psiquiátrico, isso eu falo até enquanto também advogada, porque nós percebemos isso, né? Nas pessoas que estão buscando hoje, nós estamos tendo uma carência até na questão da própria troca de receituário, que às vezes não é nem ao atendimento em si específico. E várias outras situações que nós encaminhamos, né? Porque hoje nós estamos vivendo o momento que nós chamamos, o momento meio que pós-epidemia, né? Esse momento crítico. E em momentos críticos como esse, nós estamos participando agora de uma grande reconstrução que nós falamos a nível de mundo. E quando nós falamos de reconstrução, nós precisamos sentar, focar, observar necessidades básicas e humanitárias nesse momento, até porque em questão de obras nós estamos bem caminhados, mas elas dão para poder esperar um pouquinho, alinharmos no que é necessário, colocar no trilho e caminhar novamente. Então, hoje nós precisamos de um olhar mais humanístico, para que a gente possa fazer esse atendimento, para que o município volte a crescer de uma forma que você possa enxergar no outro a dor e a necessidade desse momento de perdas grandes que estamos vivendo. Luzinete, ainda neste contexto a respeito das necessidades de Viana, qual é a sua avaliação da atual gestão do município? Como eu disse, né? Nós reconhecemos que teve uma criação de muitos equipamentos públicos. Isso é muito importante. E depois, no caminhar, nós achamos que saiu um pouquinho do trilho. E aí, nesse contexto, a gente vê o respeito das necessidades dos cidadãos, que é uma carência nos investimentos em contratação, de pessoal como enfermeiro, técnicos, médicos, falta de equipe de manutenção para os aparelhos públicos criados. Então, eu acho que é essa carência hoje que está. E, por fim, né? A gente está terminando agora a nossa entrevista. Por fim, eu gostaria de deixá-la livre para dar aquele recado para os espectadores de Viana que estão nos assistindo agora no Movimento Online. Pois é, né? Nós estamos aqui nessa caminhada novamente, colocando o nosso nome à disposição para nós melhorarmos os índices da nossa educação, melhorando as condições dos professores, aumentando a nossa qualidade de ensino, aumentando a qualidade de médicos, exame para a nossa população e avançar nas políticas sociais de inclusão, de apoio aos idosos e aos jovens. Precisamos ter espaço para as pessoas. Precisamos olhar um pouquinho mais agora para o ser humano. Já tínhamos que fazer isso, né? Já é algo nosso. Mas, agora, nessa atualidade, é algo que precisa ser mais voltado para o desenvolvimento humano aí das pessoas. Essa foi a nossa entrevista com a advogada Luzinete Deolindo, que é pré-candidata à Prefeitura de Viana. Muito obrigada, Luzinete. Muito obrigada, Ana, pela oportunidade, viu? E obrigada a todos os telespectadores, as pessoas que estão nos ouvindo aí, em especial de Viana, né? Um grande abraço. Ok, você pode assistir mais entrevistas do Movimento Político, também do Movimento Trânsito e Movimento Saúde, no www.movimentoonline.com.br. Até mais!